Pessoal, estou passando aqui pela Rodovia do Açúcar, perto do posto Alfa-Roga Nessa primeira, primeiro contorno aqui depois da 28 de março, sentido Parque Tropical Aqui no Parque Parque Imperial, estou passando aqui, estou vendo essa placa Aqui do Bolsonaro, 400 mil caixões fechado com o Bolsonaro Isso aqui é lei de segurança nacional Eu vou me aproximar ali, isso é coisa de comunista Isso é lei de segurança nacional Eu vou me aproximar para ver quem são os patrocinadores E peço alguém aí dos grupos, que estiverem em contato com a Polícia Federal Que denunciem a Polícia Federal Isso aqui é lei de segurança nacional Isso aqui estão chamando o presidente da República de renuncida Aqui os patrocinadores, quem são? União Nacional dos Estudantes UNI UBES União Brasileira dos Estudantes Secundaristas A do ENF Associação dos Docentes da UENF Sessão Sindical Do ONDS-SN, não dá para ler direito Sindipetro-NF Olha por que eles não querem que privatize a Sindipreto Porque vai acabar a boquinha deles, vai acabar a comilança Sindicato Petroleiros do Norte Fluminense Envolvido também aí, são comunistas também Bancários, aí ó Campos dos Goitacás e Região Sindicato dos Bancários Comunistas também Envolvidos também nessa Nessa infração aí da Lei de Segurança Nacional Sinaspe Sessão Sindicato Sindical Fluminense Não dá para ler direito Mas está aqui Está e Está e se não Está em defesa do saneamento e dos direitos Então são esses aí os genocidas Acusando o Presidente da República de genocida Então todos eles são comunistas Estão querendo destruir o nosso país Eu peço aí que alguém do grupo Tiver contato com a Polícia Federal Ou que a própria Polícia Federal Vendo esse vídeo Que enquadre essas pessoas Na Lei de Segurança Nacional Porque isso é um crime Isso é um crime de segurança nacional Isso é muito sério Até a Outside envolvida Até a Outside é comunista lá Telefone 22-2737-7300 Outside Então eu peço aí encarecidamente Que alguém aí Que tiver contato com a Polícia Federal Ou a própria Polícia Federal Tiver acesso a esse vídeo Peço que alguém que tem contato com a Polícia Federal Que repasse esse vídeo aí Peço que a Polícia Federal Tome aí uma atitude Enquadre todos eles Na Lei de Segurança Nacional Nós cidadãos de bens Temos que fazer alguma coisa Pelo nosso país Proteger o nosso presidente Porque os comunistas Não estão brincando não Estão aí jogando a velha Eles querem a destruição mesmo Querem tomar o país de assalto E nós cidadãos de bens Nós robôs do Bolsonaro Temos que dar o troco a eles Peço que a Polícia Federal Atenção Polícia Federal Ministério Público Federal Lei de Segurança Nacional Nesses caras Aqui ó Em frente ao posto O Arfarroga Aqui no primeiro contorno Sentido 28 de março Sentido Donana Rua Rua Flodoardo Martins Silva Rua Flodoardo Martins Silva Polícia Federal Ministério Público Federal Por favor Tome uma atitude Muito obrigado a todos aí Tome uma atitude